Olá pessoal do YouTube, bom dia! Fátima do canal Fatinha Deli Vlog, sejam bem-vindos no canal. Você que não é inscrito, inscreva-se, deixe aquele joinha que ajuda tanto o canal crescer. Gravando aqui mais um vídeo da casa pré-moldada da Concreto Casa. Na verdade, agora estou gravando o acabamento. A Concreto Casa já entregou essa casa. Agora a parte de acabamento é com outra empresa. Curte esse vídeo pessoal, compartilha, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para vocês receberem em tempo real os vídeos da casa pré-moldada da Concreto Casa. Agora está sendo feito o telhado. Então, essa parte aqui de madeiramento do telhado já foi feito a laje. Já está sendo plantado o grama. Então, já está bem adiantada. Faz tempo que eu não faço vídeo dessa casa. Então, hoje estou aqui colocando em dia os vídeos. Aqui choveu muito, muito, no qual atrapalhou também a obra. Mas está indo. A obra não está parada. Ok, pessoal? Aqui estão também as telhas. Olha, todas as telhas para colocar na casa pré-moldada da Concreto Casa. Pessoal, então o vídeo de hoje era esse, pessoal. Curte, então, esse vídeo, compartilha, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!